Está um prato aqui barato, simples e não dá trabalho nenhum, meus queridos, é fácil de fazer e está muito bom. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Meus queridos, cá estou eu com mais um vídeo e com mais uma receita nova no meu canal. Hoje trago-vos, a minha receita que eu trago para hoje é peru, o açubuco de peru no forno, com batatinha assada. O açubuco de peru. Estão a ver? Então eu vou-vos dizer o que é que eu preciso para a minha receita. O forno já está ligado a 200 graus, com as duas resistências. Eu tenho aqui batatas, 1 kg de batatas pequenas, algumas são maiorzinhas, eu cortei a meio, para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Tenho aqui 6 rodelitas de o açubuco de peru, tinha mais ou menos 750 gramas, pimenta, colorau, sal, isto é a gosto. 2 folhinhas de loureiro, os alhos, 3 dentes de alho, já cortadinhos assim em 4, em gominhos. Tenho meio pimento amarelo e meio pimento verde, também cortadinho às tiras fininhas. E tenho uma cebola, cortadinho aos gomos. Tenho aqui 125 ml de polpa de tomate. E tenho meia cerveja de lata. E o azeite, também vai ser a gosto. Está, meus queridos? Então vamos começar com a receita. Meto a cebola. Toda por baixo. E agora meto o nosso, o peru. As mãos estão lavadas, pessoal. Lavei as mãos, não é? Já está. Agora vou meter as batatas. Agora vou meter as batatas. Os alhos, esperem, o pimento vai por cima. Assim. O loureiro. Corto a meio as folhinhas, assim. O pimento. Assim, tudo por aqui. Agora vou meter um pouco de sal. Vou meter duas colherzinhas de café. Depois, se fizer falta, já se mete mais. A pimenta. E o pimentão. O colorau. E agora vou juntar o tomate com a cerveja. Assim. Que é para virar por cima. E agora o azeite. O azeite também nem é a gosto, meus queridos. Vai ao forno. Mais ou menos por uma hora. E o nosso peru já saiu do forno. O azebuco. Está bonito. Esteve hora e meia no forno. Olhem só o aspecto dele. Está cozidinho. Olha. Está uma delícia. Não está seco. Meus queridos. Não está seco. Está muito bom. A batatinha também. Olha. Está um prato aqui barato. Simples. E não dá trabalho nenhum, meus queridos. É fácil de fazerem. E está muito bom. Está, meus queridos. Obrigado por tudo, meus amores. Espero que gostem da minha receita. E fiquem com mais este prato. O azebuco de peru assado no forno. Com batatinha assada. Está, meus amores. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.